Olá, sou o professor Tatian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, correção das questões de matemática e raciocínio lógico da prova para agente administrativo que foi aplicada no dia 23 de julho de 2023 para a Prefeitura da Estância Turística de Itu. Prova aplicada pela Banca S. H. Dias Consultoria e Acessoria. Continuem acessando o meu canal e assistam as videoaulas da Banca S. H. Dias. A próxima prova da Estância Turística de Itu está marcada para o dia 6 de agosto de 2023. Portanto, continuem assistindo as videoaulas. Então, vamos para as correções das questões de matemática e raciocínio lógico da prova para agente administrativo. Questão número 16. Um médico fez um plantão de 12 horas. Pode-se dizer que trabalhou por quantos minutos ou segundos. Então, também uma questão bem interessante que está sempre sendo cobrado pela Banca S. H. Dias. Então, vejam. 12 horas vezes 60 minutos dá 720 minutos. Se vocês observarem, não tem essa alternativa. Então, vamos transformar isso aqui em segundos. Cada minuto tem 60 segundos. 720 minutos multiplicado por 60 segundos, que dá exatamente 4.000... 43.200 segundos. Alternativa, letra B. Questão 17. Em um treino, o jogador de basquete A acertou 80 cestas a mais que o jogador B. Sabendo que os dois juntos acertaram 100 cestas, quantas cestas acertou o jogador B? Então, nós temos aqui uma equaçãozinha. Então, vejam. O jogador B acertou menos X. A acertou X mais 80. Somando essas duas sentenças aqui, eu tenho X mais X mais 80 é igual a 100. 2X mais 80 é igual a 100. Bem, passando já o 80 para o segundo membro, eu tenho que 2X é igual a 100 menos 80, que dá exatamente 2X igual a 20. Daqui tiramos que X, que é o número de acertos do jogador B, será exatamente 20 dividido por 2, 10 cestas. Alternativa, letra B. Questão número 18. Quantos milímetros há em 330 centímetros? Questões de redução de medida de comprimento, façam sempre a tabelinha. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Marque o que vocês têm. Vocês têm 330 centímetros. Então, está aqui. Quando vai para a direita, multiplica por 10, por 100, por 1.000. Como aqui está centímetros para milímetros, eu devo multiplicar somente por 10. Se fosse para a esquerda, dividiríamos por 10, por 100, 10 vezes 10, 100 e assim sucessivamente. Então, 330 centímetros vezes 10 dá 3.300 milímetros. Alternativa, letra A. Questão número 19. Ao transformar o número 0,044 em porcentagem, tem-se. Essa questão também é recorrente em concursos da banca SH Dias. Então, vocês pegam o quê? Pega esse número aqui, multiplica por 100 direto. Então, vai dar 0,044 vezes 100, dá 4,4%. Alternativa, letra A. Questão número 20. É já uma questão um pouquinho diferente das primeiras. Uma dívida de 22 mil foi gerando juros durante um ano e meio. Sabendo que a taxa de juros simples foi 2% ao mês, qual foi o valor de juros gerado? Então, presta atenção. Vocês têm que prestar atenção se o tempo e a taxa está na mesma unidade. Um ano e meio significa 18 meses, porque aqui a taxa está por mês. Como tem muitos zeros, já nós demos essa dica. Vocês transformam esse número da seguinte forma. O que é os juros na capitalização simples? É o capital multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo. Como aqui eu tenho o capital, a dívida de 22 mil e tem 3 zeros, tirando aqui os centavos, eu vou transformar esse I aqui em uma fração, 2 dividido por 100. Porque daí vocês vão simplificar, correto? Então, vamos lá. Capital, 22 mil reais. Tempo, um ano e meio, 18 meses. A taxa, 2%. Então, vai ficar assim, 22 mil reais vezes 2% é 2 sobre 100. Por que que nós transformamos assim? Vezes 18, que é o tempo. Porque aqui vocês vão cortar dois zeros e cortar dois zeros. Então, o que ficou os juros? 220 vezes 2, dá 440 vezes 18. Muito cuidado na multiplicação. A banca SH Dias gosta muito de números excessivamente altos e decimais. R$ 7.920, alternativa letra A. Questão número 21. Uma empresa consegue concluir 23 entregas em uma hora, dispondo de 5 motoboys. Caso a empresa contrate mais 10 funcionários, ou seja, contrata mais 10, passa para 15. Quantas entregas concluirão na mesma quantidade de tempo? Pessoal, é uma questão de regra de três simples. Mas como aqui está muito bem claro, a cada hora, 5 entrega 25. Então, vamos fazer a proporção direta. Vejam, 5 motoboys, 25 entregas. Se eu dobrar para 10, aqui está dizendo mais 10, então vai ser 15. Se eu dobrar aqui, o que acontece? Fica, como o tempo é o mesmo, o tempo aqui ignora. 10, vai dar 50 entregas. Portanto, se eu tiver 15, 75 entregas. Concorda? Para cada 5 motoboys, aumenta 25 entregas. Alternativa letra B. Ou vocês fazem uma regra de três simples. Questão 22. Um turista está vindo ao Brasil para férias. Para isso, ele terá 5.500 dólares para gastar no Brasil. Porém, ele precisa trocar a moeda conforme o câmbio abaixo. Ou seja, nesse tempo que foi feita a prova, o dólar estava a 5 reais e 60 centavos. A pergunta é, quantos reais deu 5.500? Questão também de multiplicação. Basta pegar 5.500 dólares, multiplicar pelo câmbio, 5,60 reais, que dá 30.800, alternativa letra C. Questão 23. Considerando as informações abaixo, determine o valor do... Determine, aqui é o volume do paralelipípedo. Eu digitei errado, tá? O volume do paralelipípedo. Lembrando, o que é o volume de um paralelipípedo? É um tijolo que tem 5 metros, 7 metros, 2 metros e meio. Basta multiplicar as três medidas. Correto? Vai dar exatamente 5 vezes 7, vezes 2,5. Cuidado, também tem número decimais. 5 vezes 7, 35. 35 vezes 2,5 dá 87,5 metros cúbicos. Não esqueçam da unidade. Metro vezes metro vezes metro, dá metro ao cúbico. Alternativa letra D. Questão 24. Considerando as informações abaixo, quantas combinações distintas compostas por uma saia e uma regata a menina monta? A menina tem oito saias, doze regatas. Para formar combinações, o que acontece? Ela pega a primeira saia, combina com doze. Pega a segunda saia, combina com doze. Lógico, vocês não vão fazer isso aí. Basta simplesmente multiplicar a quantidade de saias, vezes a quantidade de regatas. Dá exatamente noventa e seis combinações. Isso é uma coisa bem importante para vocês não repetirem o mesmo conjunto. Vejam, se uma pessoa tem oito saias e doze regatas, ela pode sair mais de três meses sem repetir uma combinação. Se tiver sapato, aumenta ainda a quantidade. Alternativa letra A. Questão 25. Considerando as informações abaixo, determine o valor de P. Pessoal, a banca sempre gosta de colocar a fração assim. 30 barra 120. Transforma isso aqui numa fração. Fica mais fácil de entender. Aqui, é a mesma coisa que 30 está para 120, assim como o B, P está para 160. Produto dos meios, igual o produto dos extremos. Vocês podem cortar um zero aqui, estão vendo? Corta, corta. Então, ficou o quê? 12 vezes P, 12P, 3 vezes 160, que dá exatamente 12P igual a 480. Então, cuidado. A banca sempre coloca a fração assim. 30 barra 120. Passando esse 12 dividindo, dá 480 dividido por 12. Então, P vale 40. Alternativa letra B. Questão 26. Considerando a sequência lógica abaixo, assinale a alternativa que completa o espaço sublinhado corretamente. Questão, eu sempre falo assim, essas questões de raciocínio lógico numérico, é questão de adivinhação. Só que tem que ser uma adivinhação correta. Não tem uma fórmula. Vocês têm que descobrir o padrão dos números. Ou seja, como é que foi colocado os números sequencialmente. Então, se vocês observarem aqui, de 4 para 13, sempre soma, subtrai, multiplica, divide, está certo? Calcula a potência. De 4 para 13, somou 9. Correto? De 13 para 31, também somou quanto? Somou o dobro. 18. 13 mais 18, 31. Então, dá para descobrir que o padrão aqui é o dobro do anterior que estamos somando. Então, 31 mais 36 dá 67. O próximo número que nós queremos saber é o 67 mais o dobro. 72. Somando isso aqui, dá exatamente 139. Então, vocês que vão prestar concurso no próximo, próximo domingo não, no dia 6 de agosto, com certeza, a questão de sequência lógica numérica vai cair. Então, muito cuidado. Questão 27. Após a manipulação das informações, eles gostam muito da palavra manipulação, quer dizer, após a resolução das sentenças aqui, nós temos o valor de f. Então, raiz quadrada de g é 3, t ao quadrado é 49, g mais t mais f é 21, quanto é que vale o f. Então, vamos começar por aqui. Se raiz de g é 3, raiz quadrada, g tem que ser um número positivo. Então, g tem que ser 9. t quadrada é 49, aqui tem um errinho, certo? Quando elevamos t ao quadrado é 49, nós temos dois valores, ou menos 7 ou mais 7. Eles estão considerando como 7. Então, essa questão aqui, como aqui, para tirar o t, a gente faz a raiz quadrada de 49, que é mais ou menos 7. Mas tudo bem. Eles consideraram t 7. Quando t vale 7, g vale 9, fica exatamente assim. 9 mais 7 mais f, 21. 9 mais 7, 16. Então, f vai ser 21 menos 16, dá 5, alternativa, letra c. Então, essa questão aqui, se for rigoroso, nós podemos até pedir para cancelar, correto? Com a carinha triste minha aqui. Vamos lá. Questão 28. Um triângulo possui três ângulos internos, E, F e G. Esta questão é uma questão recorrente em concursos da Banca SH Dias. Lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se fosse um quadrilátero, quatro lados, é 360. Então, muita atenção. Aqui o ângulo está dizendo que E, F tem 30 graus. Então, são medidas iguais. É um triângulo, na realidade, isósceles. Então, basta somar E, 30, F, 30, mais G, dá 180. 30 mais 30, logicamente, não precisa nem fazer essa equação aqui. Eu estou fazendo porque estou resolvendo passo a passo para que vocês entendam. Vocês fazem direto. 180 menos 60, que dá exatamente 120 graus, correto? Não esqueçam. A soma dos três ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. Se eu tenho dois ângulos, o outro ângulo faz a diferença. Alternativa, letra C. Questão 29. Assinale a alternativa que afirma que todos os estudantes de marketing são criativos. Então, o que significa? Que os estudantes de marketing são um subconjunto dos criativos. Ou seja, o conjunto de marketing está dentro do conjunto dos criativos. Sem comentário, questão alternativa, letra A. A última questão. Após manipular, após a manipulação, a equação abaixo determina o valor do X. Essa questão também é uma questão que a banca sempre gosta de colocar. Numa equaçãozinha, coloca potência, fração no meio. Então, cuidado. Calcula 2 ao quadrado. 4 vezes 3, 12. Depois passa dividindo. Então, fica assim. 10 menos X vezes 3 vezes 2 ao quadrado vai dar. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4 é 12. E eu já vou colocar aqui, deixar esse aqui no segundo membro, porque depois eu passo dividindo. Então, somando, aliás. Esse 12 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar assim. 36 dividido por 12 é igual a 10 menos X. Dividindo aqui, dá 3. Passa o menos X para cá e o 3 para cá, fica X igual a 10 menos 3. X igual a 7, que é exatamente a alternativa à letra C. O que vocês podem fazer também, pessoal, se você tiver dificuldade de resolver, substituir o X aqui, faz a conta para ver se dá 36. 7, 10 menos 7 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. O outro número não dá certo. Então, essas equações que estão caindo na banca SH Dias, vocês podem fazer substituindo. Se vocês derem sorte, a alternativa, a primeira pode ser a verdadeira. Nesse caso, ficou a alternativa à letra C, que é a terceira. Outro detalhe importante. A banca SH Dias sempre coloca nos testes 4 alternativas. Correto? Então, fica mais simples. Substitui o que vocês acharem mais bonitinho. Correto? Então, essas são as questões da banca de agente administrativo, que foi realizada neste domingo, dia 23. Gostaram? Então, não esqueçam. Façam a inscrição no canal. Estão interessados nas demais videoaulas para a banca SH Dias, cujas provas próximas serão realizadas no dia 6 de agosto. Ativem o sininho. E se vocês gostaram das videoaulas, dá um like. E vocês que estão estudando para concursos públicos, cuja banca é a banca SH Dias, cliquem na playlist Banca SH Dias e continuem assistindo as videoaulas do canal. O link está na descrição desta videoaula. Agradecimento especial para a nossa amiga Tainá, que enviou as questões de matemática desta prova. Um grande abraço a todos e bons estudos!